Neste vídeo, nós vamos assumir que já sabemos quanto é que vale a derivada do logaritmo natural de x. Qual é que é a expressão da derivada desta função? Nós vamos assumir que sabemos que é 1 sobre x. Esta é a derivada de logaritmo natural de x. E com esta fórmula aqui, nós vamos deduzir a derivada de logaritmos noutras bases que não o número de Nepper. Então, o que nós queremos fazer é calcular a derivada de logaritmo numa base qualquer. Vamos supor que a base é a de x. Queremos calcular a derivada aqui desta função. E aqui não se podem esquecer que o a é uma constante positiva. Esta derivada aqui refere-se à derivada em ordem a x. Portanto, o x é variável, o a é uma constante. Deve ser tratado como uma constante. Então, para calcular esta derivada, nós temos de utilizar uma fórmula. E a fórmula é a seguinte. Diz-nos que o logaritmo de b na base a é a mesma coisa que o quociente do logaritmo de b. Numa base qualquer positiva, por exemplo, c, é dividir pelo logaritmo de a na mesma base, na mesma base c. Ou seja, logaritmo na base a de b é a mesma coisa que logaritmo de b na base c. Podemos escolher para ser o número que nós quisermos. Temos é de colocar aqui embaixo o mesmo. Ou seja, logaritmo de b na base c a dividir por logaritmo de a na base c. Esta fórmula aqui, se não a conhecem, é uma fórmula que é muito útil. Porquê? Porque, reparem, quando vocês têm uma calculadora, a vossa calculadora tem a função log, a função logaritmo. E quando vocês aplicam esta função, vocês estão a aplicar um logaritmo na base 10. Ou seja, se calcularem logaritmo de 100 na base 10 na vossa calculadora, vai aparecer o valor 2. Porquê? Porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Vocês também têm uma função na vossa calculadora que é o ln. É o chamado logaritmo natural. O logaritmo natural, no fundo, é o logaritmo em que a base é o número de Neppar. Ou seja, o logaritmo natural de x vai ser o log, em que a base é o número de Neppar, de x. Então, porquê que esta fórmula é muito útil? Imaginem que vocês querem calcular na vossa calculadora logaritmo na base 3 de 8. Na vossa calculadora não existe uma função logaritmo na base 3, mas não faz mal. Porque, segundo esta fórmula, vocês podem calcular logaritmo de 8 a dividir por logaritmo de 3. Em que, na prática, aqui a calculadora está a utilizar a base 10 para este logaritmo e a base 10 para este logaritmo. Também podem colocar na vossa calculadora ln de 8, logaritmo na base Neppar de 8, a dividir por logaritmo na base Neppar de 3. Ou seja, logaritmo natural de 8 a dividir pelo logaritmo natural de 3. E vão obter exatamente o mesmo valor. Então, como é que nós podemos aplicar esta fórmula para encontrar a derivada para esta função? Para isso, nós vamos reescrever esta função como o quociente de 2 logaritmos. Mas, desta vez, vamos utilizar para c o número de Neppar. Portanto, na prática, vamos ficar aqui com o logaritmo natural. Então, vamos ficar com o logaritmo natural de x a dividir pelo logaritmo natural de A. E agora, podemos derivar esta expressão. Agora, reparem no seguinte. O ln de A, o logaritmo natural de A, o A é uma constante. Portanto, o logaritmo natural de A também é uma constante. Então, nós podemos reescrever esta expressão da seguinte forma. Podemos colocar aqui o ln de A, ou seja, 1 sobre o logaritmo natural de A. E agora, fazemos aqui o produto por logaritmo natural de x. E agora, derivamos. Mas agora, reparem, esta parte aqui é uma constante. E quando nós estamos a derivar uma constante vezes qualquer coisa, essa constante pode sair para fora. Essa constante pode sair aqui para fora. Então, isto vai ficar igual a quando? Vai ficar igual a esta constante, que é 1 sobre ln de A. E agora, vai ficar a multiplicar pelo ln de x, ou seja, o logaritmo natural de x. E agora, temos de calcular esta derivada. Mas esta derivada, nós sabemos fazer. Está aqui a fórmula. Esta parte aqui, esta parte aqui é 1 sobre x. Então, nós podemos dizer que isto vai ser igual a 1 sobre ln de A. 1 sobre ln de A. E agora, vamos multiplicar por 1 sobre x, que é a mesma coisa que prolongar aqui este traço de fração e colocar o x aqui. É exatamente a mesma coisa. 1 sobre ln de A vezes 1 sobre x é a mesma coisa que 1 sobre ln de A vezes x. E já está. Obtivemos a derivada de logaritmo na base A de x. E esta fórmula é extremamente útil. Vamos ver aqui alguns exemplos. Imaginem que nós queríamos calcular a derivada de f de x e a função f de x era a função log na base 7 de x. Então, segundo esta fórmula, f' de x vai ser o quê? Vai ser 1 sobre ln de 7, ou seja, logaritmo natural de 7, multiplicado por x. E já está. Outro exemplo. Se nós tivermos g de x igual a menos 3 vezes log, vezes o logaritmo na base... Não sei. Vamos colocar aqui π. Reparem que π é um número. Portanto, tem todo o direito de estar aqui como base deste logaritmo. Portanto, logaritmo na base π de x. Então, a derivada vai ser o quê? Bem, tenho aqui esta constante que, quando eu derivar, vai ficar a multiplicar. Então, na verdade, até podemos colocar logo aqui no numerador. Então, vai ficar menos 3. E agora, aqui, a dividir por ln de π, pelo logaritmo natural de π, vezes x. Cá está. Obtivemos neste vídeo uma fórmula que é muito útil quando nós queremos calcular a derivada de um logaritmo numa base qualquer. E agora, vamos ver o que é 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 o que é